C.B.N. Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores? Somos Unigrã. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino. Senadora, bom dia. Obrigado pela gentileza de falar com a C.B.N. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da C.B.N. O prazer é todo meu. Poder falar com o Campo Grande, com o Mato Grosso do Sul, através do seu programa. Senadora, a gente tem acompanhado a sua batalha na CCJ. A senhora é a presidente da comissão. E nos últimos dias aí, o pacote anticrime também notabilizaram como uma grande líder nesse movimento em que a gente busca combate à corrupção, em que a gente busca endurecer as regras para os malfeitos do país. Finalizado todo esse trabalho, eu gostaria de saber da senhora, a opinião da senhora, como é que foi esse ano de 2019, principalmente focada nessa missão? Ah, Otávio, é até difícil dizer, porque, assim, foram tantas coisas que aconteceram em um ano que a impressão que a gente teve é que trabalhou dois anos em um. Mas eu acho que não o saldo, né, nessa equação que a gente aprende na escola de mais com menos para ver se dá mais ou se dá menos, para ver se o saldo foi positivo ou se foi negativo, né? Eu acho que em todos os sentidos a gente tem que dizer que foi positivo, ainda que não tenha sido aquilo que a gente esperava, né? A gente esperava diminuir ainda mais a desigualdade e o desemprego, mas pelo menos ele parou de crescer e houve uma diminuição, né, do número de desempregados. A gente esperava mais no que se refere à recuperação da economia, mas a economia parou de piorar e começou a melhorar, principalmente mais de setembro para cá. Então, assim, apesar de achar que poderia ter sido tudo mais rápido, tudo melhor, e esse foi um ano, eu acho que, assim, de um recomeço para o país em todos os sentidos, né? Foi um ano que foi o primeiro ano do presidente da República, o primeiro ano do novo Congresso Nacional, em que a população renovou em mais de 60% o Congresso Nacional. Eu acho que no fregê dos ovos a gente só tem realmente a que comemorar, principalmente porque a gente sabe que agora, né, que já saiu do fundo do poço e já há mais do que isso, né, a gente achou ali uma mola propulsora e com isso a gente deu um salto ainda aqui modesto, a gente sabe que agora é disso para melhor. O ano de 2020, eu não tenho dúvida que em todos os setores vai ser melhor até que o ano de 2019. No caso da Comissão de Condição de Justiça, eu fiquei feliz, porque é à frente da comissão, a primeira mulher a presidir a comissão. A gente teve um papel, a comissão como um todo, nós somos ali 27 membros, ela foi decisiva para o país, decisiva em tudo, quer dizer, tudo, o coração do governo, o coração do Congresso Nacional passou pela Comissão de Condição de Justiça. Então nós tivemos ali 27 senadores e senadoras valorosos que souberam cumprir a sua missão. Reforma da presidência, tiramos os excessos, a PEC paralela, a sessão onerosa que garantiu o mega leilão da Petrobras, que injetou, agora está injetando dinheiro na veia mesmo dos governos dos estados e das prefeituras para honrar os seus compromissos e colocar dinheiro nos serviços públicos. Agora, no final, como você disse, segunda instância, é a pacote anti-crime. Então, acho que a gente tem que comemorar. Senadora, recentemente a senhora também deu uma declaração à imprensa. A senhora, apesar da expectativa positiva, a senhora considera que se a economia não reagir, vai ficar muito ruim para o governo do presidente Jair Bolsonaro. A senhora confia que a economia vai melhorar, que o presidente vai conseguir fortalecer os números que a gente acompanha diariamente? Qual que é a perspectiva da senhora? Eu falei isso, inclusive, num contexto de que entendo que o governo está errando no retardo, no atraso em mandar para o Congresso Nacional a reforma tributária que ele, governo, entende como ideal. A gente trabalhou tudo esse ano, Otávio, olhando para dentro. O que é isso? Olhando para a máquina pública, para o déficit. Ah, o governo fechou no vermelho. A máquina pública está faltando dinheiro para pagar servidor. Está faltando dinheiro para honrar com os aposentados. Então, a gente trabalhou sempre tentando resolver o problema para dentro. A única reforma que efetiva, e foi fundamental, ninguém disse que não é importante, mas a principal reforma que vai fazer realmente a economia reagir e aparecer os empregos que estão faltando, melhorar a renda do trabalhador, fazer o comerciante ganhar mais e com isso gerar mais emprego e daí por diante, é a reforma tributária, que pode unificar impostos, desburocratizar, porque isso é economia para quem produz, sem aumentar a hipótese de algum imposto, muito pelo contrário. Então, a reforma tributária. Quando o governo, no final do ano e no ano que vem, nós vamos enfrentar isso, ao invés de mandar a reforma tributária para ser discutida, apresentou mais três PECs, olhando para dentro, que é a PEC emergencial, o pacote do Pacto Federativo e a PEC dos fungos, embora seja importante, nós vamos estar no Congresso Nacional analisando esses projetos e não mandou a tributária para a Câmara dos Deputados e isso atendeu, a meu ver, um sinal amarelo. É preciso o governo entender que tem que mandar a reforma tributária o mais rápido possível. Por quê? E aí eu finalizo, Otávio. Porque se a economia não reage da forma como a população espera, obviamente o governo acaba tendo um índice de aprovação diminuído e começa a correr risco. Eles estavam perguntando sobre uma possível reeleição e foi nesse contexto que eu respondi. Senadora, também tem um anúncio de que o presidente pode fazer aí uma reforma ministerial agora no final do ano, começo de janeiro. Eu pergunto à senhora, o MDB recebeu algum convite para fazer parte do governo? Não, Otávio, não recebeu e espero que não receba, porque o MDB é um... eu tenho batido muito nessa tecla, né? Pela primeira vez pode ser um partido independente. Óbvio que pode ter gente no governo, se o presidente quiser chamar, chame individualmente, nós temos calorosos companheiros, mas não no sentido de dar ao MDB um ministério. Se ele quiser convidar quem quer que seja, seja do Estado ou fora do Estado, ele pode fazê-lo, mas enquanto pessoa, enquanto político, não enquanto partido. O MDB tem que ajudar o governo Bolsonaro, tem que ajudar o Brasil, sendo independente, justamente para que qualquer membro, como eu faço, poder fazer as críticas construtivas. Poucas pessoas no Senado, acho que ajudaram tanto o presidente da República quanto eu, mas também poucas, talvez, senadores tenham falado tanto dos erros do governo, porque eu acho que esse é o papel que a gente tem que fazer no sentido de ajudar o governo e o país. Senadora, para a gente encerrar, eu sei que a senhora está correndo aí bastante, buscando finalizar os seus trabalhos. Eu gostaria de saber se a senhora vai aceitar ser candidata à prefeita de Campo Grande, conforme veiculado na reunião de domingo aqui em Campo Grande, se a senhora está pensando nisso ou se a senhora acredita que André Putinelli pode ser o candidato do partido. Qual que é a sua percepção aqui para o Mato Grosso do Sul nesse 2020? Bom, primeiro eu acho que o MDB tem que lançar quantos candidatos tiverem condições de alcançar sucesso e chegar às prefeituras municipais, mas isso significa lançar 79 candidatos a prefeitos, ou seja, um candidato por município. Nos municípios que tivermos parceiros, acho que temos que ser parceiro e deixar outros partidos serem candidatos. No caso da prefeitura de Campo Grande, se o MDB tiver condições de lançar um candidato, melhor. Do contrário, acho que temos que entrar e conversar e ver se estaríamos caminhando com o atual prefeito Marquinhos. Eu, particularmente, não é que não queira, mas acho que a minha missão nesse momento é outra. Acho que cheguei num patamar que tem condições de ajudar a Campo Grande de todas as formas, mas não ser candidata nesse momento. Inclusive, de uma forma bem rápida, dizer que liguei recentemente, semana passada, para o prefeito Marquinhos, porque consegui, a princípio, um recurso extra-orçamentário de 10 milhões de reais, pelo fato, talvez, de estar lá na Comissão de Constituição e Justiça. E é assim que a gente tem que ajudar a cidade, não querendo o poder, mas estando no local certo, na hora certa, para ajudar a cidade, o estado e o país. Perfeito, senadora. Muito obrigado pela sua gentileza de falar com a CBN e um bom descanso para a senhora. Obrigada, um grande abraço a todos.